Olá pessoal, bem vindos ao meu canal e no vídeo de hoje temos o que? Costura novamente iGAMP, porque se tem uma coisa que vou levar desta quarentena são roupas. Praticamente estou renovando o meu guarda roupa já é a sexta peça de roupa que eu faço graças a quem? Graças ao Pinterest que não me deixa em paz eu entro naquele negócio aparece assim roupa para você fazer roupas para você fazer roupas para você fazer e dessa vez achei uma muito fácil eu sei que eu falo sempre que são fáceis mas essa daqui meu povo essa daqui deixa eu contar uma duas três quatro quatro costuras tá bom para vocês então se você quer ver como fazer este top aqui maravilhoso é só continuar assistindo o vídeo então a primeira coisa que você vai precisar fazer é tirar a medida da circunferência do seu busto o meu deu 81 centímetros não aperte muito a fita médica depois a altura deixe sobrando dois centímetros acima do busto e deixe sobrando dois centímetros abaixo do busto o meu ficou com 19 centímetros depois eu vim com um cetim é um retalho gente ele tá dobrado ao meio por isso vai ficar com 40 centímetros e meio porque 40 e meio mais 40 e meio é 81 que é o total da circunferência do meu busto lembrando que o tecido está dobrado ao meio por isso que vira 40 e depois eu risquei ele ali com um giz e marquei a altura também e fiz o risco com a fita métrica mesmo bem profissional marquei a linha de cima com o esquadro não muito rente ao tecido porque o tecido tava todo torto ali em cima e marquei a linha na parte de baixo também vai ficar um retângulo muito fácil gente esse aqui não tem como serrar eu ia deixar com margem de costura na parte de cima e na parte de baixo mas eu desisti e cortei rente mesmo só deixei margem de costura na parte da frente que aquela parte que tá com risco de giz ali e agora eu vou abrir para vocês verem como ele ficou ficou deste tamanho tipo uma faixa meio larga agora nós vamos fazer a alça com o próprio tecido ela ficou com 3 centímetros de largura e 94 de comprimento o que foi pouco ela tem que ter pelo menos um metro e trinta centímetros para ficar mais compridinha eu cortei ela ali rente não deixei margem de costura eu preferi a alça de rabo de rato mas se você não tiver como comprar ou não tiver na sua casa já tiver louca para fazer o top só tiver o tecido você pode fazer uma alça de tecido mesmo agora eu vou costurar a parte de cima e a parte de baixo eu fiz uma barrinha de mais ou menos meio centímetro então eu fiz essa barrinha bem fininha e olha que orgulho gente ela ficou bem retinha bem bonita tudo bom e agora vou fazer a barra nessa parte aí que vai passar ou a nossa alça de tecido ou a nossa alça de rabo de rato eu vou fazer um pouquinho grossa para passar com mais facilidade para não matar depois passando fiz o mesmo processo dos dois lados e foi muito rápido acho que foi a roupa mais rápida que eu fiz e olha só como a costura ficou bonitinha gente eu estou muito costureira profissional as duas ficaram desse jeito e agora vou costurar a alça que eu fiz de tecido então só dobrei ela ali no meio e costurei bem fininha quer dizer eu tentei fazer o meu máximo de fino que eu consigo quanto mais fino mais delicada ela vai ficar por isso que eu prefiro ainda o rabo de rato né já falei mil vezes depois eu desvirei ela ali com um grampo o bom do rabo de rato gente não vai precisar fazer nada nem costurar nem desvirar então vai ser o top mais fácil que você faz na sua vida agora eu vou enfiar ali a alça de tecido por baixo e daí você vai poder usar ela desse jeito amarrado no pescoço e com o rabo de rato eu fiz ao contrário eu deixei a parte de amarrar para baixo e a parte de cima eu deixei um x para poder colocar no pescoço e eu achei desse jeito aí mais bonito mais charmoso tudo bom depois eu vim com o isqueiro fazendo o acabamento gente para não desfiar e o tosse ficou assim e eu amei e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e façam esse top aí na casa de vocês se vocês fizerem por favor me mandem foto ou me marquem lá no instagram que eu vou ficar muito feliz a deixa eu falar para vocês que eu não fiz ele idêntico ao da foto como vocês perceberam porque ele é mais abertinho aqui gente e eu quis fazer ele mais fechadinho mais comportado e eu amei esse jeito que ele ficou gente eu achei um charme combina com vários looks e já tô até pensando aqui em fazer um videozinho de looks com ele lá para o instagram não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like um beijão e tchau